Fala, povo! Aqui é o Pikachu novamente pra vocês, dessa vez pra falar dos meus jogos que vão da posição 90 até a posição 81. Então escreva aí nos comentários o que vocês acharam até agora do Top 100, depois de você ver esse vídeo escreve aí o que você discordou, o que você achou, o seu comentário é muito importante pra nós. Lembrando aí novamente que esse é o segundo vídeo, então lembre-se, existe um vídeo anterior, se você não viu ele ainda, não começa por esse aqui, começa por aquele, tá bom? Mas vamos lá então, sem mais delongas, vamos falar da minha posição 90. Então vamos falar agora então de Bang Dice. Cara, Bang Dice é um jogo bem legal, bem legal mesmo. A gente jogou até recentemente no evento que teve aqui em Divinópolis, e nele você tem os personagens, e cada um dos jogadores vai receber um desses personagens aleatoriamente. Você tem o xerife, você tem os subxerifes, você tem os bandidos, e você tem o renegado. Nesse jogo então, depois que todos recebem um personagem, somente o xerife se revela. Então a partir daí, os outros personagens vão tentar enganar o xerife, né? Ou pelo menos enganar uns aos outros, pra eles não saberem quem é quem ali na mesa. Basicamente, os bandidos têm o objetivo de sobreviver, matando todo o resto, né? O xerife e os subxerifes, né? Os subxerifes, os ajudantes, quem quer que seja aí, o objetivo deles é matar todos, sobrando só eles e o xerife, e não deixando o xerife morrer. Porque, na verdade, se você for um subxerife, né? For um ajudante do xerife, você pode até morrer, mas se o xerife sobreviver no final, você ganha. E o xerife, mesma coisa, ele quer matar todos os bandidos e o renegado, e tá vivo no final, ele ganhou. Já o renegado, ele tem o papel mais difícil de todos. Ele tem que matar o xerife, ou tem que matar o xerife, mas antes disso, ele tem que matar todos os outros primeiro. Então, pra ele ganhar, tanto os bandidos como os ajudantes têm que estarem mortos, e por último, ele vai lá e mata o xerife pra ganhar. É, sem dúvida, a posição mais difícil. Mas eu sempre pergunto, Pikachu, você explicou basicamente quais são todos os papéis, mas como que joga esse bandido desse jogo? Bom, o jogo funciona da seguinte forma. Como eu disse, é o Bang Dice, então é um jogo de dados. Você vai rolar seus dados, você tem algumas rerolagens pra poder tá fazendo, e então você tem os tiros, os tiros podem ser de um ou dois, sendo um acertando os dois jogadores, cada um que tá na sua lateral, dois pegando jogadores que até estão a dois de distância, você tem a cerveja que te cura, você tem ali a Gatling Gun, né, que é a metralhadora, se você tiver três símbolos dela, você dá um de dano em todo mundo e tira suas flechas, você tem as flechas, que você pega uma flecha pra você, e você tem ali a dinamite, que a dinamite trava seu dado, ou se você reunir três delas, você explode e não faz mais nada durante aquela rodada. Cara, o jogo é bem bacana, tá? Tem bastante risada, ele é o melhor, né, tem um bang de cartas, né, mas com certeza isso é muito superior. Tá na minha posição 90, Bang Dice. E no meu número 89, a gente vai falar de um jogo do Eric Lang, a gente vai falar do Blood Rage, que é um jogo que o Jean detesta, mas que eu acho bem bacana. O tema, a temática dele é uma temática viking, né, e ele é um jogo ali de controle de área, no jogo você vai ter que controlar as áreas, né, da Yggdrasil, que tem em volta da Yggdrasil, você tem ali a questão dos atributos de cada uma das tribos e que você vai tentando aumentar, o jogo é muito bacana, mas sem sombra de dúvida o que mais chama atenção nele, hoje isso meio que se tornou batido, quando eu digo batido, porque muitos jogos têm isso. Mas na época que o Blood Rage foi lançado, isso era alguma novidade, as miniaturas gigantescas e lindíssimas que a Simone fazia. Quando esse jogo lançou, foi justamente isso que ficou o frisson, né, o que que fez a galera se interessar pelo jogo. E até hoje, esse jogo possui uma das miniaturas mais bonitas que eu já vi. Então na minha posição 89, Blood Rage. No meu número 88, então, eu vou tá falando do Catan. Vamos falar de jogo massa velha, então vamos falar de Catan, que é considerado aí um dos primeiros jogos de tabuleiro moderno, que tiveram, o Catan é um jogo muito bacaninha mesmo, parte boa que hoje se encontra ele facilmente, em todas as lojas do departamento, pode estar presenteando alguém, é um jogo muito simples de se explicar, basicamente ele é um jogo que você vai tá ali aumentando suas estradas, crescendo suas cidades, e tudo isso com uma negociação bem ferrenha que existe ali no jogo, você tá tentando vender seus produtos. Tem, claro, né, pra quem é aquele euro raiz, talvez não goste tanto, porque tem um esquema da rolagem de dados dele que pode, tá, né, que é os recursos do jogo que são dados através das rolagens de dados, e isso pode não agradar muitas pessoas. Mas ainda assim, eu acho um jogo divertidíssimo, tá, ele faz jus ao nome que ele tem, então minha posição no 88, Catan. Então no meu número 87, eu vou tá falando de Dixit, lançado aqui pela Galápagos. Eu não vou tá falando de várias expansões que tem no jogo, nem vou tá citando o Odissei, mas eu vou tá falando de Dixit aqui, o original pra mim, tá. Eu tenho ele, já tem muitos anos que eu tenho, sempre um campeão aí quando tem reuniões, que a galera vai porque perde pra poder tá jogando, e no Dixit é um jogo muito tranquilo, ele é um jogo que basicamente você quer contar uma história, mas não tão fácil o suficiente, ao ponto das pessoas saberem ali qual carta que é a sua, quando você for o narrador, mas nem tão difícil ao ponto de ficar impossível, porque basicamente o jogo funciona com a regra da exclusão, não pode todo mundo acertar como não pode todo mundo errar, você quer que pelo menos alguém acerte, ou que todo mundo acerte menos um, pra você ganhar a pontuação do jogo. Ainda assim o jogo possui ilustrações belíssimas, e que são bem abstratas, você vê aquilo ali, você tenta criar algo, né, uma frase, alguma coisa, a partir dela é sempre muito divertida a experiência. Então na minha posição 87, Dixit. Na minha posição 86, é outro jogo aí, massa véia, antigo, provavelmente o primeiro jogo de tabuleiro moderno que eu joguei, deve ser ele, na época que eu nem conheci jogo de tabuleiro moderno direito, que é o Carcassone. O Carcassone que é um jogo bem bacaninha, nele ali foi o primeiro jogo que saiu a denominação de Meeples, né, foi com ele, que ele que trouxe esse elemento, e que no jogo basicamente você vai construir um reino, né, você tem uma colocação de peças ali, você vai colocar nas peças, e você tem seus Meeples, e seus Meeples vão pontuar de acordo onde que eles se encontram no tabuleiro. Apesar de ser um jogo muito simples, é um jogo extremamente estratégico, e muito gostoso de jogar. Carcassone é um jogo excepcional, se você não tem na sua coleção, eu recomendo, muito bom mesmo. Então na minha posição 86, Carcassone. No meu número 85, então, eu vou estar falando de um livro-jogo, mas aí você fala, Pikachu, livro-jogo é board game? Não sei, na minha concepção é, né, é o Captive. Captive foi o primeiro livro-jogo, se não me engano, lançado pela Grock, e, cara, muito bom mesmo. De todos os livros-jogos, esse é o que eu tenho mais carinho, o que eu mais gosto, porque ele tem um clima de terror, barra mistério, que é excepcional. No livro, então, você assume o papel do protagonista, e você vai estar explorando uma mansão atrás ali da sua filha. O jogo em si é muito difícil, porque você tem que ficar muito ligado nas páginas do que está acontecendo, porque pode ter nos mínimos detalhes, talvez você ache informação ou te leve uma página que você nunca tinha reparado. Ainda assim, o jogo é uma corrida contra o tempo, então você tem que tomar muito cuidado para onde você vai, o que você vai fazer, tá? Ainda assim, é um jogo que você vai errar muito, é um jogo que você vai perder muito, até você chegar numa parte, até você ter ali o seu desfecho. Ainda assim, é um jogo aterrorizante, então, já deixando bem claro para todo mundo que conseguir botar a mão no Captive e for jogá-lo, que é um jogo, querendo ou não, que tem de suspense barra terror. Então, tome bastante cuidado aí. Mas o jogo é excepcional, então, número 85, Captive. No meu número 84, eu vou falar de Xerife of Nottingham. Sérgio Alaban aparecendo aqui na nossa lista. Cara, o Xerife, eu também, eu tenho muita nostalgia, eu estou falando dos meus primeiros jogos também. É muito bom, muito bom mesmo. Ele tem a questão do blefe dele, no jogo, basicamente, cada hora, um vai ser o Xerife de Nottingham e os outros jogadores vão tentar passar com mercadorias para dentro da cidade. E o Xerife pode ou não inspecionar as carroças dele. No caso do jogo, as carroças são sacolinhas e os jogadores vão pegar produtos, que são cartas, colocar dentro dela e lacrar. Nesse momento, o Xerife pode estar escolhendo revirar ou não, revistar ou não aqueles produtos. E na hora, ele pergunta para o jogador o que está contendo ali. O jogador, claro, existem produtos que são produtos proibidos e você nunca pode misturar produtos, por mais que eles sejam permitidos. Então, se você está levando galinhas, você só pode levar galinhas, você não pode levar pão. Então, mas ainda assim, o jogo é muito bacana. Cria situações hilárias, tá? Tem essa questão toda da honestidade dele. Você pode estar blefando o jogo, é até recomendável, mas já vi gente que não blefe e ganha o jogo. Não necessariamente você tem que blefar para ganhar, mas um jogo muito bom. Então, posição 84, Xerife of Nottingham. No meu número 83, eu vou estar falando de Outre, um jogo também que eu joguei há pouco tempo, tá? nele ali nós somos heróis defendendo umas fortalezas, um castelo e seu entorno. O jogo é bem bacaninha, você tem ali as demandas, né, que está tendo em volta do castelo, que você vai tentando ajudar. Enquanto isso, uma história vai se desenvolvendo no castelo e nos arredores. Você tem que juntar, né, um jogo cooperativo. Vocês juntos tentam derrotar monstros, vencer desafios, entre muitas outras coisas. É o tipo de jogo que me chama bastante atenção. Tem um tema medieval, você tem jogadores com diferentes habilidades e, é claro, a história dele é cativante, é chamativa e no desenvolvimento dela você vai vendo os problemas que vão acontecendo. Para quem não viu o gameplay do Covil, eu recomendo bastante olhar porque, principalmente, ele é a primeira missão. Vale bastante a pena você ver para você já ter uma boa ideia do que é o jogo. Para vocês que estão aqui, eu não vou dar spoiler justamente para não atrapalhar a experiência de vocês, mas é muito bacana mesmo. Então, na minha posição, 83 ou 3. E na minha posição, 82, a gente vai falar de Palácios de Carrara, que não é o jogo do Agostinho, da grande família, né? Deixar bem claro aqui, mas é um jogão, cara. Palácios de Carrara, ele é um jogo onde você está pegando ali blocos, né? Tijolos multicoloridos, você compra eles, né? E o mercado dele é bem bacana, porque o mercado dele, ele vai ter uma espécie de rondel e à medida que esse rondel vai avançando, pode estar encarecendo, né? Na verdade, deixa mais barato certos produtos e muitas vezes você não compra justamente para não deixar mais barato para o seu adversário. Existe toda uma questão dessa de tempo, existe uma questão das cidades onde você pode construir, existem cidades que só aceitam tijolos, né? De um certo tipo, né? Só tijolo, por exemplo, dourado e branco, só o que pode ser construído. Outras já aceitam tijolos mais tranquilos, mas que vão te dar bem menos pontos de vitória no final. Existe a questão das construções, o jogo é muito bem amarrado a questão da pontuação dele, existe a questão da estratégia rápida, em tempo rápido, existe aquela estratégia mais longa que você vai querer pegar os recursos mais valiosos para aplicar somente no final para ganhar mais pontos. Então o jogo vai agradar ali bastante todo tipo de jogador. Então, na minha posição 82, os Palácios de Carrara. E no meu número 81, e para a gente botar um ponto final nesse vídeo, a gente vai estar falando de Ticket to Ride, ou o famoso TTR. Cara, eu vou pegar o original, o Massa Veia, o primeiro de todos, é aquele, o antigão, o premiado, aquele próprio mesmo. Que, cara, para mim, é um dos melhores jogos que a gente tem para poder estar apresentando para novos jogadores. É um jogo muito bacana, muito gostoso de jogar. A estratégia dele é bem simples, né? Você pode estar na sua ação ou colocando seus trilhos de trem, ou pegando a cartas, né? Que para descer, para poder colocar os trilhos. Então o jogo é muito bacana. Nele, você está tentando criar conexões entre cidades. Então você desce com as cores dos vagões, você preenche aquela linha e ganha os pontos. O jogo é bem bacana. Existem bastantes missões no que você tem no jogo, você pega e você deve completá-las, basicamente ligando ali dois destinos, de uma cidade a outra, sendo que você tem que possuir aqueles trilhos ligando até chegar no local. O jogo é muito simples, como eu disse, e muito gostoso de jogar. Meus pais, que não são muito ligados em jogos de tabuleiro, já jogaram e gostaram bastante do Ticket to Ride. Então eu sempre gosto muito de usar meus pais como parâmetro porque é uma questão justamente de pessoas que não gostam de jogos de tabuleiro pesado, não gostam no geral de jogos de tabuleiro. Mas o Ticket to Ride eles apreciam bastante. Então na minha posição 81, Ticket to Ride. Então é isso, pessoal. Só deixando aqui de recado, se você está pensando em comprar qualquer um desses jogos, tem aí o Bang Dice, Blood Rage, Catan, Dix, pode ser que algum vocês não encontrem, porque tem coisa aqui que é muito velha. Mas se te encontrar, com certeza você vai achar lá na Play Easy, que é o lar dos board games. Lá você compra aí e com, se você for um padrão ou uma madrida que eu ouviu lembre-se sempre que tem um cupom de desconto nosso que você vai estar comprando lá ainda mais barato. Muito obrigado a todos vocês que estiveram até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Caso você não for um padrinho ou uma madrida que ouviu, pense em nos apoiar que a gente pode estar melhorando aí o canal cada dia mais. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Então, deixe um comentário, um forte abraço e até o próximo vídeo. Próximo não. Próximo. 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 Legenda Adriana Zanotto